Não sei mais pra onde, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora, não sei mais Bom dia, já que a noite foi longa Não sei mais, bom dia, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Dentro de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora, não sei mais Vim daqui, a noite foi longa, não sei mais Tchau, 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 tchau